Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Trouxe o ano novamente, uma data de alegria. Os pastores, as ovelhas, celebramos neste dia. No cuidado do repanho, não se preocupam ao labor, e as passagens vertejantes o conduzem com amor. Para longe os homens cangem, lançam força ao lar do rio, alimentam as ovelhas, nunca deixam o regio. Ó, pastores dos rebanhos, hoje em glória triunfal, para nós vinde a graça, ante o justo tribunal. Cristo eterno, rei pastor, glória a vós e ao Pai também, com o Espírito maracrito, pelos séculos amém. Os que lágrimas semeiam, se farão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, e exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, se farão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus peixes. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Os que lágrimas semeiam, se farão com alegria. Ó Senhor, construí a nossa casa. Vigiai nossa cidade. Vigiai nossa cidade. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Em noite ou levantar de madrugada, Tua noite e recantar o vosso repouso, Para ganhar o bom sofrido do trabalho. Que a seus amados, Deus concede enquanto doem. Os filhos são a benção do Senhor, O fruto das entranhas, sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, São os filhos de um casal de esposos jovens, Feliz aquele Pai que com tais flechas, Consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhado ao enfrentar Seus inimigos junto às portas da cidade. Dê-nos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor construí a nossa casa, Vigiai nossa cidade. É o primogênito de toda criatura. E em tudo Ele tem a primazia. Temos graças a Deus Pai onipotente, Que nos chama a partilhar na sua luz, Da herança a seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos, E transportou-nos para o reino de Seu Filho, Para o reino de Seu Filho bem amado, No qual nós encontramos redenção, Dos pecados remissão pelo Seu sangue. O Deus o invisível é a imagem, O primogênito de toda criatura. Porque nele é que tudo foi criado, O que há nos céus e o que existe sobre a terra, O visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, Sejam eles principados, potestades, Por Ele e para Ele foram feitos. Antes de toda criatura Ele existe, E é por Ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja que é Seu corpo, É o princípio primogênito entre os mortos, A fim de terem toda primazia. Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no Seu Cristo inteiramente. Aprove-lhe também por meio dEle, Reconciliar consigo mesmo as criaturas. Pacificando pelo sangue de Sua cruz, Tudo aquilo que por Ele foi criado, O que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o primogênito de toda criatura. E em tudo Ele tem a primazia. Exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, Testemunha dos sofrimentos de Cristo E participante da glória que será revelada. Sede, pastores, do rebanho de Deus, Confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, Mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, Mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, Recebereis a coroa permanente da glória. Eis o amigo dos irmãos, que intercede pelo povo. Eis o amigo dos irmãos, que intercede pelo povo. Dedicou a sua vida em favor de seus irmãos, que intercede pelo povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eis o amigo dos irmãos, que intercede pelo povo. Na justiça e piedade vivamos, Aguardando a bendita esperança. A minha alma engrandece ao Senhor. E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. O poderoso fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço. Despeçou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos. E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos. E despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais. Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na justiça e piedade vivamos. Aguardando a bendita esperança. E a vinda do Cristo Senhor. Rendamos a devida glória a Cristo. Constituído pontífice em favor dos homens, nas suas relações com Deus. E lhe peçamos humildemente. Senhor, salvai o vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Tendo-os escolhido entre os seus irmãos, consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito. Que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam o vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores. Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos pastores da igreja, dais a vida eterna a vossas ovelhas. E não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, pelos quais deste a vida. Senhor, salvai o vosso povo. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Senhor, salvai o vosso povo. 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 Ó Deus que ornaste São Timóteo e São Tito Com as virtudes dos apóstolos Concedei-nos pela intercessão de ambos Viver neste mundo com piedade e justiça Para chegar ao céu, nossa Pátria Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus